O prefeito Rui Palmeira e a secretária municipal de educação, Ana Desidória, se reuniram nesta quarta-feira com diretores de unidades de ensino de Maceió e representantes das sete cooperativas alagoanas que passarão a fornecer alimentos para merenda escolar. Entre os produtos que serão fornecidos estão frutas, mel, açúcar, manteiga e sucos. De acordo com o prefeito Rui Palmeira, esse convênio firmado pela primeira vez pelo município vai beneficiar não só os alunos, mas os pequenos produtores de alagoas. É motivo obviamente de alegria, já que são cooperativas de várias partes do estado, então esse recurso vai ajudar centenas de cooperados que tiram seu sustento plantando e colhendo em várias regiões do estado e claro, vão ganhar as crianças da rede municipal que vão ter uma merenda de qualidade, uma merenda que vai sair do campo direto para a escola, o que é sinônimo certamente de qualidade na alimentação escolar e obviamente para nós é motivo de alegria Maceió ter pela primeira vez firmado esses convênios com as nossas cooperativas, então produtos lácteos, produtos hortaliças, mel, enfim, uma série de produtos a partir de agora poderá ser comprado diretamente dos produtores alagoanos. Isso é muito bom já que o dinheiro inclusive vai circular aqui em Alagoas para os produtores alagoanos valorizando os nossos produtores, sobretudo os nossos pequenos produtores. A secretária Ana Deise explica que todas as escolas de Maceió podem aderir e comprar os produtos das cooperativas e isso vai beneficiar a todos. Esse é um grande passo que o município de Maceió dá com relação não apenas às escolas em melhorar cada vez mais a qualidade da sua alimentação, da merenda, como é mais conhecida, porque são 135 escolas que passam a partir desse momento a adquirir 30% da sua alimentação da agricultura familiar. Isso é lei, é uma lei estabelecida desde 2009. Quando nós assumimos a prefeitura com o prefeito Rui Palmeira, decidimos que deveria sim buscar implantar essa possibilidade. Sentamos com o Sebrae, que foi um grande incentivador, que nos chamou para mostrar como isso poderia acontecer, de que forma. E aí iniciamos toda uma capacitação da nossa equipe, não só da equipe gestora da nossa administração, mas a equipe que coordena a alimentação dentro da nossa rede, nas nossas escolas, capacitamos a equipe, buscamos consultoria porque é um processo novo, pela primeira vez acontecendo no município de Maceió, mas hoje estamos aqui comemorando. Eu digo que é mais um dia histórico para a prefeitura municipal de Maceió, onde as nossas escolas passam a partir de então a receber 30% da merenda, da alimentação do seu cardápio vindo da agricultura familiar. Cícero dos Santos, da cooperativa Pindorama, falou sobre a importância da reunião entre diretores e cooperados e aproveita para destacar a iniciativa da gestão do prefeito Rui Palmeira em firmar esse convênio com os agricultores alagoanos. É um marco na história da prefeitura de Maceió e nunca foi realizado uma chamada pública na agricultura familiar e a cooperativa Pindorama não ia deixar de participar, uma vez que a gente já participa de vários municípios com os produtos da cooperativa e isso é um encontro muito importante até para a gente estar alinhando com os diretores de escolas a questão de logística, de entrega, localização das escolas, algumas particularidades que venham a ocorrer. A gente vai estar neste dia aqui, neste evento, como se diz, deixando alinhado isso aí. Mas é muito importante esse trabalho da prefeitura. Precisa outros municípios tomar isso como exemplo, que é uma verba que vem do governo federal e diz que tem que comprar no mínimo 30% da agricultura familiar, a verba da merenda e muitos municípios não vem fazendo esse trabalho. Então é muito importante esse encontro que está sendo realizado hoje. Maria José Alves é representante da cooperativa dos produtores rurais de Alagoas. Ela ressalta que já fornece alimentos para outros municípios, mas que faltava a capital alagoana para contribuir com o crescimento da agricultura familiar no estado. O reconhecimento do trabalho da agricultura familiar no nosso estado, sim, está vindo para a capital. Só faltava a Maceió com o país. Graças a Deus chegou o dia tão esperado que já vem quase um ano de luta e a gente conseguiu realmente firmar. Agora é só produzir e trazer para Maceió para os nossos alunos daqui. A cooperal já fornece em outros municípios. Faltava só o Maceió. Para mais informações, acesse o maceió.al.gov.br Música